A esse ano mudando, hoje, vamos rear o treinador do filme Silvio Santos na pista do Erra. ...e uma outra linha temporal para impedir o Rodrigo Faro. Diz aí se esse treinador é muito melhor. Esse filme é um problema para mim. Eu tenho que parar o Rodrigo antes que ele acabe com a minha imagem e minha família. Alô? Pai, você precisa voltar. Esse filme não pode sair de jeito nenhum. Não, não posso voltar agora. Não está nada bem. Preciso cumprir essa missão rápido, antes que seja tarde. Ele partiu para sua missão. Vou precisar voltar no tempo. Tempo, maestro! Tempo! Tempo! Mas o que você veio fazer aqui no passado? Eu estou aqui para acabar com o Rodrigo Faro antes que ele nasça. Eu sou o... Pai do Rodrigo Faro. Senor Abravanel. Bonito nome. Meu filho vai ser ator e fazer um filme especial no futuro. Eu sei, e vou acabar com ele antes que me dê problemas no futuro. Como? Vai... Ou vai conhecer a namorada ou a esposa do pai do Rodrigo Faro de abortar. Eu não sou o Rodrigo Faro. Essas pessoas compraram o ingresso do filme e querem o dinheiro de volta. O quê? Quem quer dinheiro? Pela primeira vez alguém veio do futuro para processar alguém que nem nasceu ainda. Mas tudo foi em vão. Obrigado. Eu falhei na minha missão. Pai? Ricardo! Rodrigo itaike! Rodrigo Faro é imparável. Por quê? Ferita? Ferita! O... O aralto do filme parece araltoseque. Até que o... anetra este do vídeo games. Estamos tentando salvar o fracassado filme do Silvio Santos Estrelado pelo grande ator Rodrigo Faro Após o fracasso nas bilheterias Com salas de cinemas vazias A internet resolveu se mover Não podemos deixar que o grande Silvio Santos Tenha um filme com seu nome em declínio E então a internet resolveu fazer alguma coisa E circulam vários memes na internet De pessoas brincando com o filme do Silvio Santos Que vem sendo bem questionada em relação a sua qualidade A péssima caracterização de Rodrigo Faro Roteiro cansativo E situações desconexas São alguns dos inúmeros problemas do filme Que vem sendo detonado pela crítica Se depender desse filme Certamente o Oscar não vem Ou será que vem? Ou esse filme vai deixar de ser um filme biotráfico Para ser um filme de comédia Porque o tanto de risada que vai ter São muitas Por exemplo Eu dou uma risada até de uma coisa Pizarra aqui na internet Imagina assistir um filme Pizarra Esse trailer que acabamos de postar Fica tentador assistir a essa obra-prima do entretenimento nacional Lembrando que esse é o segundo trailer paródia do Silvio O primeiro vai estar fixado aí nos comentários E também deve aparecer o card aqui em cima nesse exato momento Se inscreva no canal Tribor Urbana E diga abaixo o que você achou desse mais novo trailer do Silvio Santos E diga aqui nos comentários também Porque o que eu quero saber É muito Pizarra Esse filme Deve ser o mais Pizarra do cinema Até o próximo vídeo Mas o que você veio fazer aqui no passado? Eu tô aqui pra acabar com o Rodrigo Faro antes que ele nasça E mais se nasceu O seu filme eu já tô jogando assim Em peguei Ele Com o PCC a mãe do rosto que eu falo de apontas Até o próximo reacete e parou